Mensagem do Engenheiro Venâncio Mundial Como tem sido o meu hábito, eu não escrevo, não leio os escritos, mas por imperativos que todos bem imaginam, sou obrigado a ler ainda aqui diante de outra voz. Elvino Guias, desenvolvemos um amor de irmãos no local de trabalho. A admiração mútua nos levou a que nossos caminhos se cruzassem e convergir num ponto nobre, lutar por Moçambique e pelos moçambicanos, sobretudo os mais pobres, os mais desfavorecidos, os mais excluídos, os seres humanos mais nobres aos olhos de Deus. Como cristãos, desenvolvemos até o Tutano o desejo ardente de tornar o Moçambique grande, uma das maiores nações do mundo, a verdadeira Jerusalém da África Austral. Todos se lembram de Elvino em vários posses a dizer, é possível com a exibição de fotografias paradisíacas. É o segundo funeral que não participo diretamente por estar em retiro, por estar no ostracismo, por estar na caverna do Adulano, para melhor lutar pelo povo desarmado e em defesa de Moçambique. Me lembro que o último funeral que ocorreu na minha ausência física foi em abril de 2018, na Serra da Gorongosa, onde, como pastor, orientei a cerimônia fúnebre com o corpo ausente de uma das filhas do malogrado presidente Afonso da Câmara. Eu, Vino, estou empenhado em dar seguimento às tuas palavras, quando me aconselhavas a continuar com a missão do ungido do Senhor Afonso da Câmara. O teu legado, as provocações jurídicas únicas, com destaque para o questionamento sobre a irrecorribilidade dos acórdãos do Conselho Constitucional, vão viver para além do nosso tempo físico, que se apaga tão rápido como uma chama de uma vela. Fazes parte do pateão dos heróis que fizeram a sua própria história, dos heróis que fizeram a casa, mas que permitiram que os outros morassem nela, como símbolo prático do maior significado do amor cristão. Meu irmão, foram 25 tiros. Foram 25 tiros. Prometo que também serão... A luta continua! A luta continua! Peço desculpas, não tinha previsão, diria-me emocionar tanto. Peço desculpas. Meu irmão, foram 25 tiros. Prometo que também serão 25 dias de terror para os terroristas que encomendaram o teu assassinato. Já fizemos um dia... Faltam ainda 24... Faltam ainda 24 em que Deus vai lutar a nossa luta. Mais 24 dias em que Deus vai pelejar a nossa peleja. Mais 24 dias em que o anjo exterminador se vai colocar diante dos nossos inimigos. Mais 24 dias em que os assassinos fugirão por sete caminhos, caminhos escorregadios, temembrosos, num chão cheio de pedras e rochas pontiagudas. Amanhã, dia 24, amanhã, dia 24, uma etapa em que o povo vai vingar o teu sangue, assim como o sangue de Abel clamou por justiça e Deus. Até sempre, meu amigo, até sempre, advogado povo, a hora chegou. Estou empenhado em dar o seguimento às tuas palavras. Quando me aconselhava-os continuar com a missão do ungido senhor Afonso da Cala. Obrigado. Obrigado. Obrigado.